Fala aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda tá por dentro, o chat, que é o coach da Energy, acabou vazando seu Discord na live e o pessoal tirou uma print e no Discord tinha uma conversa dele com o Sajrak e com um agente de vários players do cenário profissional. O Sajrak acabou comentando em live após isso, a comunidade caiu muito em cima perguntando pra ele se ele ia sair da Loud e depois disso o Spaka reagiu e deu sua opinião sobre o assunto. O Spaka reagiu a um vídeo do SmokeMid e eu separei apenas a opinião dele. Se você quiser ver o vídeo, eu vou deixar na descrição e também tem um vídeo aqui no canal. É isso, e se você quer me ajudar, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Se quiser me ajudar mais ainda, confere lá nossos produtos na loja Valorant. Garanto que você vai se apaixonar, é mais bonito que o outro. E além de tudo, a gente consegue ainda adicionar seu nick na personalização. A loja inteira ainda tá em promoção, então não perde tempo, corre lá conferir. É isso, tamo junto, fiquem com o vídeo. A primeira coisa que todo mundo aqui que tá avaliando saída de jogador da Loud pra org gringa tem que entender o seguinte, mano, infelizmente a nossa moeda vale muito pouco, sacou? Então, tipo, a nossa moeda vale muito pouco. Então, mano, uma oferta que às vezes pra gente é um absurdo, pro cenário NA não é. O que eu quero dizer é absurdo? Uma oferta que pra gente 10 mil dólares de salário, 12 mil dólares de salário é um absurdo, pro NA não é. É o equivalente a 12 mil reais, né, pensando na moeda dos caras. Então, tipo assim, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação ao Sadak, que eu acho que todo mundo tem que entender, e eu já entendo isso pra caralho, que é o seguinte, cara, o Sadak, ele é um jogador muito diferenciado de todos os outros jogadores que tem no mundo. Por que, Spaka? Por que ele é diferenciado? Porque ele é o único IGL que levou duas vezes o time dele a pegar top 3 no Champions. Uma ele foi campeão, a outra ele pegou top 3, e cara, sendo muito sincero, faltou muito pouco pra eles conseguirem esse bicampeonato. Quem assistiu os jogos sabem, era pra ter vencido a Paper X, era pra ter vencido a Ascent 10G. Então, velho, isso coloca o Sadak numa posição de talvez, talvez, o principal jogador do mundo nessa 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 nessa. Spaka, mas você tá lunático. Não, sabe por que, velho? Ele fala inglês, ele é IGL, ele é flex, mano. Essas três qualidades do Sadak você não encontra em quase nenhum outro IGL do cenário, né? Tudo bem que o inglês faz parte do pacote, mas IGL e flex, é muito difícil, saca? Então, ele é um IGL que tá acostumado a jogar no meio da baderna, no meio da bagunça. Ele faz vários agentes diferentes. Ele é um player muito requisitado a nível mundial, velho. Então, dentro do que os times estão buscando... Porque, cara, duelista bom, você tem de caralho aí no cenário, tá ligado? Duelista bom, você tem de monte, velho. Agora, IGL e flex bom, você não tem, sacou? Então, tipo, pra mim é muito comum ver o Sadak recebendo proposta de outras equipes, cara. Seja do EMEA, seja do Pacífico, seja do próprio Américas, tá ligado? Então, tipo assim, o Sadak, ele é uma peça dentro do Valorant hoje extremamente valiosa, mano. Extremamente valiosa. E aí, entra um ponto que é o seguinte, cara. Eu, particularmente, não sei o quanto que a Laude vai fazer um esforço ou uma maluquice para manter o Sadak. Sacou? Então, tipo, eu não tô falando que ele vai sair. Mas eu preciso que vocês entendam que é muito comum o Sadak, talvez, ser o jogador mais requisitado dessa janela de transferência, velho. Porque ele foi o único IGL que conseguiu levar o mesmo a base de time a ser top 3, top 1 mundial do Chantons um ano no outro. Com meta mudando, novos agentes chegando, novos mapas na rotação. Não existe outro jogador no mundo que fez o que o Sadak fez, velho. Então, dentro dessa visão, o Sadak, ele tem que escutar a proposta, cara. Ele tem que entender, às vezes, escutar uma proposta que vai mudar a vida dele. Sacou? Então, tipo assim, pô, velho, eu, mais uma vez, aí a pergunta que eu faço para vocês do chat ou vocês do YouTube, que isso vai para o YouTube, torcedores da Laude. Você acha mesmo que o Sadak tem algo a mais para entregar para a org de vocês, mano? Você acha que o Sadak está devendo alguma coisa para a org de vocês para não poder sair? Por que eu tô falando isso, mano? Porque uma coisa é, pô, o Manito montou um projeto em que ele bateu na trave duas vezes, mano. Pegou top 2 ano passado, pegou top 3 esse ano, não ganhou o Américas, não chegou na final do Lock-in. O Sadak está devendo algo para a Laude, velho? Eu, particularmente, acho que não, velho. Eu acho que o que o Sadak já fez, ele deixou o terreno para a Laude muito bem estabelecido. O Lezzi pode ser um puta IGL, é um puta IGL. Os dois moleques que chegaram estão tancando a responsa. Então, assim, eu, particularmente, cara, eu acho que, tipo assim, se ele sair, se o Sadak eventualmente sair da Laude, ele deu tudo o que ele poderia, velho, para o time da Laude, mano. Sacou? Ele deu tudo o que ele poderia, mano. Então, assim, é difícil, rapaziada. A gente tá falando com players do mercado aí que vão oferecer de salário para o cara 15 mil, 20 mil dólares, mano. Sacou? Então, tipo assim, pô, velho, desculpa, mano. Se você tá torcendo para o Sadak ficar apenas porque você é torcido da sua org e você quer ele de qualquer maneira, você tá simplesmente ignorando uma vontade do cara ou uma melhora de vida que ele pode ter a curto prazo. Sacou? Porque, com certeza, a longo prazo, a Laude nunca vai querer perder o Sadak. A não ser que ele dê um soco na cara do Jean, velho, que ele, sei lá, velho, cague no PC do PlayHard e feche o PC. Mas, tirando isso, a Laude vai querer o máximo que o Sadak fique aqui por conta do jeito dele. Ele é um cara bom de grupo, ele é um cara extremamente inteligente, ele entende o jogo de maneira diferente, ele sabe lidar com jogadores novatos. Então, assim, é comum, velho, não é nenhum absurdo, tá ligado? Não é nenhum absurdo. Então, tipo, eu particularmente acho que o Sadak, se sair, ele fez um puta de um trabalho, velho. Ele fez um puta de um trampo, mano. Então, ele não tá devendo nada pra ninguém, velho. Não tá devendo nada pro Brasil, nada pro time da Laude, nada, velho. Entendeu? Então, é, que ele, é, que seja o melhor pro Sadak. Se ele ficar na Laude, vai ser do caralho, porque, mano, eu quero muito de ver ele continuando na Laude. Se ele não, se ele não ficar, se ele for pra outro time, que tenha sucesso, menos contra os times brasileiros, velho. Sadak, gosto de você, mano. Mas se você cair com o time brasileiro, eu vou querer que você seja amassado, que você não jogue um round bem. Desculpa, estamos juntos, Sadak. É isso, mas eu apoio pra caralho o Manito, se ele quiser evoluir na carreira dele, no sentido de buscar novos desafios, mano. Mas contra brasileiro, Manito, eu vou torcer pra você pinar tudo de lado, velho. Pessoal, o vídeo foi esse. Eu achei a opinião do Spaka bem lústria, e ele falou muitas verdades. O Sadhack basicamente não deve mais nada pra Laude dentro desses dois anos de projeto e trabalho junto com a equipe. O cara simplesmente colocou a gente no topo. E isso veio se construindo desde a VKS, né, se vocês lembram. Eles foram um time brasileiro, basicamente, que chegaram mais longe. Então, o cara tem um puta futuro e tem uma puta história no Valorant, não tenho o que negar. E você, o que achou da opinião do Spaka e sobre o Sadhack? Tem realmente a possibilidade de sair da Laude? Não esquece de deixar no comentário. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like. É isso, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário que eu vou estar lendo aí e vou estar respondendo. Tamo junto. Tchau. Tchau.